Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores e hoje eu quero ensinar vocês a escolher o melhor tipo de cortina para o quarto do bebê. Existem tipos de modelos variados, acabamentos também, prega macho, prega fêmea, prega americana correndo em trilho, ou ilhoses, passante de tecido correndo em varão, realmente existe uma infinidade. E isso fica de acordo com o gosto e com o tipo de decoração que o papai e a mamãe querem trazer para o quarto do bebê. Só que a cortina tem um aspecto que vai além do estético, que é o aspecto funcional, porque ela tem a função de barrar a incidência solar no quarto do bebê. Os tipos de cortina para o quarto do bebê tradicional é de tecido ou persiana, persiana tem aquela arrolô, que é aquela que fica enroladinha no topo da janela e desce com o auxílio de um cordãozinho e a romana, que é aquela que também fica enrolada no topo da janela, mas ela desce em gomos, meio que desdobrando. E essa persiana pode ser usada sozinha ou com tecido na frente. Aí você pode colocar a persiana numa cor mais neutra, como um branco, e jogar a cor no tecido, que fica bem bonito. Eu aconselho que vocês chequem se o quarto recebe muitos raios solares, porque aí vocês têm que ter a certeza de que a persiana vai ser blackout, que é aquela que barra mais os raios. Mas se você prefere usar apenas o tecido para o fechamento da janela, fica atento, além do aspecto estético, tem o aspecto funcional. Se você mora em algum lugar onde a incidência solar é muito forte, eu aconselho vocês a usarem o tecido como o algodão, que é esse mais grossinho aqui, ou então o linho, ou até mesmo uma sarja, que é esse que é ainda mais grossinho, porque ele barra bem a incidência solar. A única questão dele é que depois de lavar, vocês vão ter que passar, porque ele tende a ficar bem amassadinho. Mas se vocês moram em algum lugar em que a incidência solar não é tão forte, ou o quarto do bebê está posicionado em alguma parte da casa que não recebe tanta insolação, vocês podem optar pelo uso apenas do voal, que é esse tecido aqui, que ele é bem levinho e transparente. E a vantagem dele é que depois de lavar, vocês não precisam passar. Então ele é bem prático. Até uma dica que eu posso dar para as mamães e para os papais que querem uma vida mais prática, é depois de lavar a cortina, com ela bem centrifugada e enxutinha, vocês podem pendurar no varão ou no trilho e deixar secar lá. Só fique atento para o bebê não estar no quarto, porque com certeza vai trazer uma humildade que talvez não seja tão bacana para a saúde do bebê. Mas é bem prático, porque ela seca já bem retinha, sem vinco. Há também a possibilidade de fazer uma cortina dupla, usando na frente um voal e atrás o algodão ou algum outro tecido como o linho. Então aí vocês conseguem um efeito mais elegante, porém a manutenção com certeza vai ser mais trabalhosa, porque é o dobro de tecido para lavar. Eu sugiro que esse tecido, que vai fazer a cobertura total da janela, seja num tom mais neutro, como um branco, um white, um beige. E aí vocês podem jogar a cor no bandou, que é aquele elemento decorativo que fica em cima da cortina. Porque aí vocês têm mais flexibilidade no futuro, quando quiser mudar o estilo do quarto para o infanto juvenil. Vocês só precisam mudar o bandou. Tem um outro item decorativo que as mamães e os papais adoram, que é o pingente de cortina. Eu separei aqui alguns para mostrar para vocês, na verdade eu separei dois, para mostrar para vocês como eles são fofos. Eles são de super fácil aplicação, é com essa argolinha que vocês colocam no varão, ou então prende aquele fechinho que vai no trilho da cortina, vocês colocam aqui, aí prende os outros e fica super lindo. Eles ajudam a reforçar o tema que vocês escolheram para o quarto e trazem aquela flexibilidade que a gente adora. Porque basta vocês terem uma cortina neutra, colocar esses pingentes e já consegue criar aquele ambiente super bacana. Esses daqui são da Potinho de Mel, e lá no site tem vários outros modelos de bailarina, tem marinheiro, floresta. Então convido vocês a irem lá conferir, eu vou deixar o site da Potinho de Mel aqui embaixo. Tem bastante coisa legal lá para a decoração do quarto do bebê. Bom, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, e no próximo eu venho com mais dicas de decoração para o quarto do bebê. E se vocês gostaram desse vídeo, aprenderam alguma coisa, não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no canal, porque toda quarta-feira eu vou vir com mais novidades e dicas, tudo para decorar o quarto do bebê. Um beijo e até lá!